Good evening, guys. Let's go. Present continuous. Presente contínuo. Algo que está acontecendo no presente. Vamos para o quinto vídeo do dia. Hoje tem um feriadão aí. Tá, vamos trabalhar, tá animado. Vamos para mais um videozinho. Present continuous, ou presente contínuo, é um tempo verbal que fala de coisas que estão acontecendo no momento. O uso dele é muito parecido com o português. Claro que a gente não vai tratar de uso aqui, mas sim de estrutura, porque o uso às vezes pode variar. Mas geralmente o que você lê é o que você traduz, tá? Ele usa aquele chamado ING, que o pessoal traduz como NDO, por exemplo. Work é trabalhar, working é trabalhando, play é jogar, playing é jogando. Só que assim, nem sempre aquele ING se traduz como NDO, o nosso chamado gerúndio. Às vezes ele se traduz de outras maneiras. Mas geralmente é assim que você traduz. No caso aqui, vai se traduzir como NDO, porque é um presente contínuo. I am working. Eu estou trabalhando. She is playing. Ela está jogando. Então vamos lá para o presente contínuo. Present continuous. Vai ter as três formas, afirmativa, negativa, interrogativa e sim e não. Mesmo esquema do passado simples, do presente simples, de todos os... Quando eu falo de estrutura de verbo, eu vou explicar, de tempo verbal, eu vou explicar essas formas para vocês terem uma ideia de como se estruturam as frases. E eu uso depois, a gente vê detalhadamente em outros vídeos. Alguém deve estar pensando, esse cara não pára com esses papelzinhos. Eu gosto desse papelzinho. Não dá para fazer isso aqui no computador, na tela, tá. Mas eu gosto do quadro. Então, aqui é uma coisa bem atual. This is a very, let's say, up-to-date thing. Wear a mask. Usar uma máscara. I am wearing a mask. Eu estou usando uma máscara. You are wearing a mask. Você está usando uma máscara. We are. Nós estamos. They are. Eles estão. He is. She is. It is. Eu estou. Você está. Os pronomes já estão conhecidos nossos, né. Então, aqui a afirmativa é simples. Usando. Wear é usar. Wear é usar de vestir, tá. Porque tem usar. De usar um objeto. Por exemplo, use. Você escreve use. Use a computer. Usar um computador. Use a cell phone. Quando você usa algo, faz uso daquilo, usa use. Quando você põe sobre o corpo, você usa wear. Então, poné. Cap. Wear a cap. Wear a t-shirt. Wear a mask. Wear glasses. Tudo que tu põe sobre o corpo, você usa wear. Inclusive, wear jewelry. Joias. Wear a watch. Enfim. Então, é relativamente simples. Aqui poderia ser abreviado. Então, eu posso cortar a primeira vogal e colocar um apóstrofo no lugar. Primeira vogal aqui. Aí fica. I'm wearing. You're wearing. We're wearing. He's wearing. Que se aprende no presente. No passado. No presente do verbo ser e estar. Então, pode ser abreviado ou não. Vamos para a segunda parte. Que é a parte. Eu preciso dar a palavra. A parte da negativa. Que também é parecida com o verbo ser e estar. Pessoal, reparem que isso aqui é parecido com o verbo ser e estar. Porque eu uso o verbo ser e estar. Eu não estou usando uma máscara. I am not wearing a mask. Você não está. You aren't wearing a mask. Nós não estamos. We aren't. Ele não está. He isn't. Reparem, pessoal, que esse aren't é o are daqui de cima com o not. E esse not está abreviado. Foi tirado o o. Aqui em cima, I am not, geralmente eles vão abreviar quando eles falam. Isso é para fala, tá? A abreviação é usada para fala. Se você está escrevendo um texto, você não abrevia. A não ser que você represente uma fala. I am not wearing a mask. You aren't. We aren't. Nós não estamos. They aren't. Eles ou elas não estão. He isn't. O som desse S é um Z. Isn't. É um Z, na verdade. Isn't. A gente tem a tendência de falar um Z. Isn't. Mas o nativo fala isn't. Zn. Ele só fala um Z. Ok? Chama-se de consoante silábica. Quando você faz um som só na consoante e acaba suprimindo praticamente o som do evogado. É um caso, nesse caso, um caso típico é o verbo escutar. Que não tem nada a ver com o que estamos falando aqui. Mas, não tem a opção do T. O brasileiro vai falar isso, listen. E o nativo fala listen. Sın. Ele passa do S para o N. Então, isn't. Ou pode falar um sotaquezinho isn't. He isn't. She isn't. He isn't. Mesma estrutura de simão que muda é o verbo ser, estar aqui. Agora, a forma de pergunta. Que, como eu falei, é a mesma do verbo to be. Você só inverte. Observando, pessoal. Eu ensinei presente e passado e usávamos auxiliários. O presente usava-se do e das para a e e ela. No passado era did para todos. Aqui, eu não uso auxiliar nenhum. O próprio verbo que estava aqui passa para cá. O is passa para cá. O are passa para cá. O e passa para cá. Então, eu estou usando uma máscara. Am I... Emenda o N, tá? O pessoal fala um M solto. Porque o M final, em português, é um M tipo NH. Tipo, sim, eu sei. As pessoas falam, sim, eu sei. Isso é correto em português. Mas, em inglês, você não pode fazer M, NH. O M é M mesmo. Am I, am I wearing a mask? Are you wearing a mask? Are we wearing? Estamos usando. Are they? Is he? Is she? Is it? Extremamente simples. Igual o verbo ser, estar. Ok? So, this is it. Esqueci dos símbolos bonitinhos que eu vim fazer. Affirmative form. The negative form. And the interrogative form. Agora, vamos para o sim e não. Yes, no questions. Ok. Respostas curtas. Resposta sim e não. Por exemplo, are you wearing a mask? Está usando uma máscara? Yes, I am. Sim, estou. Agora, você perguntou, eles estão usando uma máscara? Yes. Are they wearing a mask? Yes, they are. Is she wearing a mask? Ela está usando uma máscara? Yes, she is. Ele está usando? Yes, he is. He is. Você não está. No, I am not. Isso aqui está sem abreviar, mas geralmente se abrevia. Não, não estou. No, I'm not. Não. Vocês não estão. No, you aren't. No, we aren't. Não, nós não estamos. No, they aren't. Não, eles não estão. No, it isn't. No, she isn't. Não, ela não está. Então, você responde com respostas curtas dessa maneira. Como você responde com o verbo se, está? Detalhe da pronúncia do yes. Sempre insisto porque o brasileiro quer essa pronúncia. Yes, I am. E não yes, I am. Yes, I am. Detalhe, pessoal. Vocês perceberam que aqui eu abrevii. No, I'm not. Agora, aqui está inteiro. Eu não posso dizer yes, I am. Quando eu respondo e não tem nada depois do verbo aqui, que é um ponto depois do verbo, não tem como abreviar. Não tem como dizer yes, I am. É errado. Yes, you are. Yes, there. Não, tem que ser inteiro. Yes, I am. Yes, you are. Yes, we are. Yes, they are. Vamos para a próxima. Agora, a gente vai entender como colocar o ing no verbo. Esse ing, que neste caso, significa ndo. Cantando, dançando, amando, sorrindo. Mas que nem sempre é. Ok? Então, três tipos de verbos. Verbos que apenas colocam o ing. A maioria deles. Cook. Você bota o ing. Cooking. Seria cozinhando, neste caso. Study. Estudar. Bota o ing. Study in. Detalhe do study é que você fala dois i. Study in. Study in. Porque já tinha um i. Study in. Pintar é paint. Pintando é painting. Os que terminam em e, eu vou cortar o e final e vou colocar o ing. Então, vivendo é living. Dirigindo é driving. E amando é loving. Ok? Detalhe, pessoal. Living. Viver é live. O pessoal fala muito live, porque tem a maldita da live. Por que é ser live? Live é um adjetivo. Não é um verbo. Não é fazer algo. Por exemplo, eu estou fazendo uma live. É uma abreviação de live transmission. Transmissão ao vivo. Então, eles são abreviados. Isso é um substantivo, no caso. Fazer uma live. E viver é live. É diferente. Agora, o caso em que eu tenho que dobrar a consoante. É o caso do cachorro quente. O pessoal fala sanduíche, mas na verdade não é um sanduíche. Porque sanduíche tem várias coisas dentro. E o cachorro quente tem só uma linguizinha. Ainda mais se é cachorro quente de poda, né? Ele come só uma linguizinha e não tem duas. Quando o verbo tiver essa estrutura. When the verb has a vowel, a cruz. Eu fiz ao contrário aqui. Vamos trocar. Sorry. When the verb has a consonant, a vowel, and a consonant. Consoante, vogal, consoante. Você vai dobrar. Você chama de cachorro quente? Eu chamo. Eu aprendi sanduíche. Mas não sanduíche é isso. Porque tem uma vogalzinha no meio, que é a salsichinha, com duas consoantes, que são os pãezinhos. A sausage and two pieces of bread. Sausage, bread, bread. Então, nesse caso, você dobra. Running. Mesmo caso aqui. Já está feito. Cut. Consonant. Vowel. Consonant. Double. Cutting. Shop. Consonant. Vowel. Consonant. Double. Shopping. Vão dobrar. Veja bem. Se fosse o verbo clean. Consonant. Vowel. Vowel. Consonant. Não. Vai ter duas salsichinhas. E esse cachorro quente que a gente come é mais simplesinho. É uma salsichinha. Então, nesse caso, não dobra nada. Então, para dobrar. Consonant. Vowel. Consonant. Com verbos de uma sílaba. Ok? Se fosse verbos de duas sílabas, teria que ser a última. Uma sílaba tônica para fazer isso. Ok? Isso é para verbos de uma sílaba.